Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, desculpa estar gravando esse horário, tá? Ainda tem um pouquinho aí, vai ter barulho, vocês vão ouvir. Vamos falar de novo desse assunto que já tá meio saturado, mas essa vez chegou num limite que eu não consegui acreditar no que eu ouvi no vídeo do cara. Sinceramente, eu não consegui acreditar no que eu ouvi, cara. Então vamos lá, a gente sabe que esses canais aí vêm ensinando a você fazer bug de jogos, bug no serviço da EA, bug na PS Now, bug até de fazer tipo cartão clonado, cara. Bagulho bizarro, entendeu? Bagulho totalmente, olha, de uma coisa que eu não consigo acreditar de ter visto. Mas, beleza, né? Ah, beleza, né? Eu fiz várias reclamações, né? E depois essa mesma galera aí que quer exigir serviços, por que o serviço não vem pra cá? Por que que não tem serviço? Meu Deus, por que que não tem? Depois fica essa choradeira que não tem as paradas aqui. Os preços altos, exige melhorias, exige jogos excelentes, né? E beleza, tranquilo. Mas agora tem a parada da Plus Infinita. Plus Infinita. Vocês não ouviram errado. Plus Infinita. E aí eu cliquei pra ver o vídeo do cidadão, né? E caras, assim... Cara, foi uma coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. Simplesmente, né? Ele ensina lá aquelas maracutaias de sempre, né? E... Ah, eu tenho uma hora do vídeo que ele fala assim... É como se você comprasse essas contas fantasmas. Olha... Ah, meu pai! É como se você comprasse as contas fantasmas nos mercados livres. Hum... Entendi. Entendi, cara. Então quer dizer que é normal, né? Você comprar essas continhas. Que fim, gente, dá? Ele fala isso no vídeo. Você pensa que você tá comprando um ano de Plus, mas na verdade você tá comprando apenas um mês. Porque eles fazem toda a maracutaias pra você sempre não perder aquele online. E detalhe, você não pode nem resgatar os jogos da Plus. Né? E, cara, mais uma vez eu vou perguntar pra você, cara. Você, sem sacanagem. Responda com toda sinceridade. Se você teve dinheiro pra adquirir um Playstation 4... Como é que você não tem dinheiro pra pegar jogos em promoção? Eu não aceito papo de jogo de 300 reais. Eu não aceito. Eu não venho com esse papo pra cima de mim nos comentários. Não, mas o jogo é 300 reais. 300 reais é só no seu mundo. Só no seu mundo. Se você esperar, tu compra 50, 30, mas vai demorar. Dane-se. Tu esperou 9 meses pra nascer. Custa esperar meses pro jogo baixar de preço? Se você quer viver de hype, não é falta de umidade da minha parte. Então tu não compra o Playstation 4. Pega o Playstation 3 desbloqueado, o Xbox 360 desbloqueado. E vai viver, sei lá, de pirataria pra lá ao invés de ficar bugando a loja aqui, cara. Isso não é falta de umidade da minha parte, não. Isso é realismo, cara. Isso aí tem que falar na lata. Realismo. Como é que eu vou adquirir um aparelho? Como é que eu vou adquirir um aparelho, só não tenho condições de manter o mesmo aparelho. Se todos os jogos fossem realmente 300 reais e nunca entrassem em promoção, pô, eu te daria até razão. Pô, não, cara, tem razão. E aí, por sua conta, que já é por sua conta em risco, tu faz o que realmente tu quiser. Aí eu poderia até dizer, as empresas realmente estão merecendo e tal, mas, cara, não é essa a questão. Não é a questão, pelo menos com a Sony, ela tá sempre botando promoções aqui digitais. Você tem a opção de comprar mídia física usada. Não é nenhum tipo de crime. Tu pode comprar mídia física usada, você pode compartilhar a conta. Não consigo entender isso, cara. Depois desses mesmos caras, seja lá os... Você vai ver nos comentários, tá todo mundo, é, é isso aí, cara, muito obrigado. Depois desses mesmos caras que estão comemorando, estão lá exigindo que a empresa melhore os serviços. Tem que melhorar esses jogos da Plus aí, cara. Olha esse jogo aí todo bugado. Talvez se você estivesse cooperando... Ah, mas é só eu, não faz diferença. Você acha que é só você que fica fazendo essas maracuta? É milhares de pessoas faz, e aí é milhões de dinheiro que a empresa perde. Não que é, tipo, pra empresa, ah, não vai fazer diferença. Faz, pô. Ela gasta milhões pra produzir um jogo de alta qualidade. Aí, se depois esses mesmos youtubers que ficam ensinando essas besteiras, quer vir com a cara de pau na câmera, chegar e falar, Ah, o Sony não traz PS não pro Brasil. Óbvio que não traz. Ah, porque a maioria... Vocês, YouTube, estão transformando a maioria da comunidade do Playstation um bando de trambiqueiro. Como é que você quer que ela traga o serviço pra cá? Você acha que ela não sabe que vocês ficam fazendo esse monte de barbálias na loja? Quando acontecer... Cara, eu tô torcendo pra acontecer um banho massa. Eu tô torcendo... Mano, eu vou fazer um vídeo rindo da cara de vocês. Mas eu vou fazer um vídeo zoando muito. Vou falar bem feito, cara. Eu torço pra acontecer, velho. Entendeu? Pô, eu penso o seguinte. Você pegar... Comprar... Tipo, o que eu quero fazer? Eu tenho meu Play 3 aqui bloqueado. Que eu não vou desbloquear nunca. Eu quero pegar um outro Playstation 3 pra quê? Desbloqueado pra poder jogar ali de Play 2 pra baixo. Eu não vou jogar Play 3 nele desbloqueado. Meu Play 3 aqui, original, bloqueado, já tá aqui. Não há necessidade. Eu posso, no máximo, fazer o quê? Acontecer? Pegar um jogo de Play 3 que eu não acho mais... Não tem como achar mídia física ou porque é muito caro. Ou porque a mídia digital já saiu da loja. E botar ali e jogar. Já é um videogame praticamente datado. Enfim. E é óbvio usar emulador de Mega, Super Nintendo. Que essas coisas não vendem mais. Entendeu? Agora, você chegar e ficar bugando a loja aqui, cara... É... Sabe? São videogames atuais. Se você estivesse... É... Fazendo... É... Pirataria no Playstation 4. Mas daqui, sei lá, 15 anos. Quando você não vai vender mais nada do videogame. Entendeu? Eu até entenderia, cara. Mas você ficar bugando a loja. Você simplesmente... Tá botando a sua conta em risco. Tá botando o seu console em risco. Entendeu? E sim. Você tá fazendo com que a empresa olhe pra gente. E não queira investir na gente. Daqui a pouco não vai ter mais preço localizado. E sim. Pra você que pensa. Por exemplo. Se você paga a plus de 200 reais. O preço é localizado. O preço não é tipo convertido diretamente. Se fosse convertido, a gente estaria pagando mais de 300 reais. A gente estaria pagando mais de 300 reais. A gente paga um preço localizado pro nosso país. Entendeu? É caro? É caro. Na época que aumentou eu não concordei. Eu até briguei pelo pessoal. Falei assim. Pô. Vai ter pessoas que talvez não tenham condições de arcar com essa pequena mudança. Mas não. Não adianta eu, pequeno, brigar pelo certo. Se os caras com 100, 200, 300 mil inscritos. Ensina o errado. Eu quero ver essas pessoas tomarem banho nas suas contas. Nos seus consoles, senhores. Que estão ensinando a bugar. Eu quero ver se vocês vão arcar com a responsabilidade. Eu quero ver se vocês vão dar videogames pra todo mundo. Vai intervir por todo mundo. Ou se vocês vão ficar caladinhos. PS Plus infinita, cara. PS Plus infinita. É, Plus infinita. Muito legal, pô. PS Now infinita. Cartão clonado. Enfim. É um monte de bizarrices. E dar uma vergonha. Vocês não mereciam. Cara, sinceramente. Vai fazer vídeo de outro videogame. Vai fazer vídeo de outra plataforma celular. Vai fazer trambicagem em outro lugar. Sai do Playstation, cara. Vocês são uma vergonha. Sai do Playstation. Vocês são uma vergonha. Entendeu? Uma vergonha. Bizarro ver pessoas que nem vocês ensinando. Fazendo tutoriais. Pra burlar o sistema. Eu tô vendo até a hora que o pessoal começar a pegar vídeo de vocês. E mostrar pra Playstation Brasil. Sony Brasil. Aí, ó. Tá aqui, ó. O que o cara tá fazendo. Não sei mais o que. Vai. Eu quero ver quando isso acontecer, velho. Eu não tenho por que ficar me metendo nessas coisas. Mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão fazer, velho. Entendeu? E aí eu quero ver como é que os senhores vão lidar com a Sony, né? Pressionar o YouTube pra derrubar o canal de vocês. Aí eu quero ver. Ficar fazendo coisa errada aí. Mas, enfim, pessoal. O que vocês acham disso tudo aí, cara? O que vocês acham disso tudo aí? Comenta embaixo no vídeo aí. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que vem. Que sempre vem no meu vídeo. Ah, cara. Mas a Sony tá cara mesmo. Tem que ferrar ela. Não sei mais o que. Beleza, cara. Quando ela ferrar você, o seu console. Tudo aquilo que tu conquistou. Troféus, enfim. Bloquear tua conta. Bloquear teu console. Depois você não vem chorar e querer dizer que a empresa tá errada. Porque ela tá muito certa em fazer isso. Né? Mas, enfim. Comenta aí embaixo. Deixa o like gostosão pra ajudar. No estilo da Nanangrosso. Compartilha o vídeo aí pra que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fica com Deus. É nóis. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.